Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a revisão de questões de matemática para concursos públicos e vestibulares. Uma questão de raciocínio lógico, equivalência da condicional CP, então Q, questão que você não pode errar em um concurso público ou em um vestibular. Informando a todos que as inscrições para a FUVEST 2023 já teve início no dia 15 de agosto e se estendem até o dia 23 de setembro de 2022. As provas do Enem confirmadas para os dias 13 e 20 de novembro de 2022. Então, vamos para uma questão utilizando uma sentença equivalente a condicional, questão que você não pode errar em um concurso público ou vestibular. Então, vejam, de acordo com a lógica oposicional, a frase que é equivalente a Se Marcos estudou, então foi aprovado, é Marcos não estudou e foi aprovado, Marcos não estudou e não foi aprovado, Marcos estudou ou não foi aprovado, Marcos estudou, sei somente se foi aprovado, Marcos não estudou ou foi aprovado. Então, observem, nós temos aqui uma condicional do tipo C, então Q. Se Marcos estudou, então foi aprovado. A pergunta é, qual que é a lógica proporcional equivalente a esta sentença? Ou seja, fazendo a negação, ou melhor, desculpa, fazendo uma sentença equivalente a esta. Então, lembrando a todos que nós temos que, toda vez que eu tenho uma condicional, eu tenho duas possibilidades de obter uma equivalente. Observe, se P, então Q, C e somente C, nega-se Q, que é o consequente, então nega-se P. Ou seja, transformamos a condicional em uma outra condicional. Ou transformamos a condicional em uma equivalente, utilizando o conectivo OU. Ora, não P, então Q, C e somente C, não P, ou Q. OU, OU. Lembra que isso aqui nós chamamos de OU. Se vocês observarem aqui, nós chamarmos aqui de P, isso aqui de Q, e transformamos isso aqui em uma equivalente OU. Se vocês observarem nas alternativas, sem obter a equivalente, já eliminamos a A, já eliminamos a B. Porque aqui nós temos a conjunção E. Podemos também pensar que nós temos, podemos eliminar esta D. Porque aqui está dizendo, Marcos estudou C e somente C. Eu tenho que fazer a negação do antecedente. Marcos não estudou. Portanto, eliminamos a A, a B e a C. Então, as únicas alternativas que podem corresponder à certa é ou Marcos estudou ou não foi aprovado, ou Marcos não estudou ou foi aprovado, utilizando a disjunção OU. Então, se vocês observarem, nós vamos utilizar esta segunda equivalência da condicional. Se P, então Q, C e somente C. Não P, E, ou, não, ou, desculpa. Não P ou Q, mantém-se a segunda. Nega-se a primeira, transforma-se em OU. Então, nós temos aqui, se Marcos estudou, eu devo fazer a negação. Marcos não estudou. Nós formamos em uma disjunção OU. Marcos foi aprovado. Portanto, a sentença correta, equivalente, se Marcos estudou, então foi aprovado, é exatamente Marcos não estudou ou foi aprovado. Marcos estudou, que é exatamente a alternativa letra E. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas, visando uma revisão para concursos públicos e vestibulares, que deverão acontecer neste segundo semestre de 2022 e também no primeiro semestre de 2023. Se você gostou, dá um like, porque isto é importante para o crescimento do meu canal. E vocês que estão estudando para concursos públicos, vestibulares e ENEM, acessem a playlist Matemática para Vestibulares e Concursos. O link está na descrição da videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas!